Um problema muito comum e chato para os estudantes de piano, estudantes de teclado, é aquela famosa esbarrada nas teclas. Você tá tocando um negócio ali, dá uma esbarrada, fica com cara de erro, fica feio, parece que o negócio todo ali não tá fazendo sentido. Mas para resolver isso, eu tenho um exercício muito bom de oitavas que a gente vai ver agora. Fala aí, pessoal, tudo bem? Fala aí. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou o Milo Androu. Se é novo, acabou de chegar, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo. E se você deixar o seu like, eu consigo medir se esse tipo de vídeo é legal aqui para o canal e tá te agradando. O conceito do exercício é bastante simples. A gente vai pegar uma escala, pode ser a Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos fazer a mão direita primeiro oitavado. Vou começar aqui na oitava de baixo para eu ter mais espaço. E aí eu toco uma nessa oitava, uma na oitava de cima. Volto para a oitava que eu comecei e avanço pulando uma oitava. Então o conceito fica isso aqui. E vou fazer essa repetição por duas vezes. Acabou. Começa o mesmo esquema, porém da tecla da frente. Também por duas vezes. Acabou. Tecla da frente. E aí Amém. O segredo do movimento está em como você articula a sua mão. Se você deixar a mão super rígida, meio que engessada, aparecendo um dinossauro, o negócio não vai dar certo. Você precisa deixar a mão mais mole mesmo. Quanto mais flexível você sacar que a força não vem desse movimento e sim usar a força do seu corpo para fazer o movimento, acaba ficando muito, muito mais fácil. Reparem que quando eu estou tocando, meu movimento é quase esse aqui. Estou exagerando um pouco só para ficar visual. Mas o segredo está nisso daqui e você também não deixar a mão muito baixa. Se você deixar a mão muito baixa, você vai acabar esbarrando. Fez isso bastante com a mão direita, vai para a mão esquerda seguindo o mesmo raciocínio, a mesma coisa. E vai avançando, vai seguindo a mesma lógica. Você pode estudar isso com o metrônomo, você pode fazer em velocidades, em figuras diferentes, fazendo com repetições diferentes, qualquer tipo de coisa que você acha que vai dar uma diferenciada, deixar um pouco mais específico para a sua dificuldade. E agora, se esse exercício te empolgou, quer ver mais coisas sobre o piano, quer ver mais conteúdo sobre o teclado, acessa meu curso milandrou.com.br. Lá no site tem todas as informações que você precisa. O curso vai do iniciante até o avançado. E também nesse site tem um teste de nível musical que é de graça. É só você responder as perguntas e o teste te sugere em que nível musical que você está, ou pelo menos ter uma ideia por onde começar. E se você ainda não está sabendo, se até o final desse ano aqui de 2020 eu chegar com a margem de 400 mil inscritos, eu vou dar para vocês 800 presentes e sortear alguns equipamentos aqui no canal. Então me ajuda para todo mundo sair ganhando. Valeu e até a próxima.